Não se vá Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vá O teu ciúme é o culpado dessa minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo, é melhor que eu vá embora Não se vá Não me abandone por favor, mas sem você vou ficar louco É o ciúme que está nos separando pouco a pouco Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai andar Me dê a mão com muito amor E nova vida vamos começar Não se vá Eu já não posso suportar essa minha vida Que a amargura Não se vá Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vá O seu ciúme é o culpado dessa minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo, é melhor que eu vá embora Não se vá Não se vá Não me abandone por favor, mas sem você vou ficar louco É o ciúme que está nos separando pouco a pouco Não se vá Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai andar Me dê a mão com muito amor E nova vida vamos começar E nova vida vamos começar